A CIDADE NO BRASIL Estou oferecendo uma bebida para você Senhor João Então manda uma dessas Em cantos trabalhos São raios Olhos vazios São ansios E nada valente Olhos negros São raios E uma tristeza E uma tristeza Olhos verdes São dançã São caroéis Como aconhais Olhos bons Com os corações Os teus Castanhos Leais Teus olhos De grandes tamanhos São pecados Meus São estrelas Fazendo Brilhantes Rosentos A ilha E o céu Teus olhos E os olhos São São sonhos Salve Teus olhos Teus olhos De grandes tamanhos São raios Olhos 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 São ciume E nada valem pra mim Olhos negros São peixos E uma tristeza Sem fim Olhos Verdes São traição São caroéis Ou Celeste Victor Viva John Vieira